Pensava em você e lia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Aí ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá bebendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá bebendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não E não sabia nada Ainda tô na saudade que cê tá bebendo Amor eu já tentei Amor eu já tentei Mas não esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando Eu já estou pagando alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Cuidando porrada Cuidando porrada Quebrando tudo Me rebaixando Ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Vai Me chame de volta Me dê uma chance De provar Que me arrependi Vai Diz que não importa Que se arrependeu E ainda quer viver Só para mim Rasga essa viola Amor, eu já tentei Mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance De explicar Te vendo conversar Com outro homem Senti tanta vontade De brigar Fui dando porrada Quebrando tudo Te rebaixando Ele defendendo E o povo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Vai Me chame de volta Me dê uma chance De provar Que me arrependi Vai Diz que não importa Que já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Que já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Mão de uma Leite e rouba Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou De mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou De nós A minha felicidade A minha felicidade Se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou De mim Não pude perceber Não pude perceber Também não encontrará Também não encontrará Também não encontrarei Quero sentir suas mãos Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Uma outra mulher Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos Quero sentir suas mãos Qual terá sido o motivo Da nossa separação Eita... Eita Donadinha! E ae Gege, Caçula sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lança nova E vai pra todas as meninas As que é braba de verdade Vem na coreografia Vai, solta o sacanagem Vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanagem Vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanagem Vem na fuleiragemzinha Quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Quando eu mandar vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Agora é tudo com o DJ Vamo dar uma aceleradinha E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lança nova E vai pra todas as meninas Cacá Nossa que é braba de verdade Vem na coreografia, vai Soto sacanagem, vem na fuleiragemzinha Vai Soto sacanagem, vem na fuleiragemzinha Quando eu mandar tu vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Quando eu mandar vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra pra cima Vai bunda pra cima Hum, bum, bum, bum Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima, vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Agora é tudo com o DJ, vamo dar uma aceleradinha E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de suzeria Recusa Imbitações Bruno Marrone e Diego de Torogo Primeiramente guarde suas almas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só como um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Agora é com vocês Bruno Marrone e Diego de Torogo Bruno Marrone e Diego de Torogo Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só como um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só como um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte Obrigado Diego e Vitor Hugo Obrigado Bruno Marrone pra aceitar o convite e cantar essa moda linda com a gente Alô menino, sucesso pra vocês Oh, moçada Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado Obrigado mesmo Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinho O amor é feito de paixões O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor O amor é amar Nem revelará o mistério que tem a fé Nem revelará o mistério que tem a fé Um cego Um cego Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé Quem revelará o mistério que tem a fé Quando é triste Quando é triste a tristeza mendigando um sorriso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor Sinônimo de amor O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo É amar Pensava em você Pensava em você Eria você Amava você Era só você E eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não Sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que cê tá bebendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não E não sabia nada Ainda estou aí, sempre, e vou estar sempre Amor, eu já tentei, mas não esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo Me rebaixando, ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que se arrependeu e ainda quer viver só para mim Rasga essa viola Amor, eu já tentei Mas não esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, ele defendendo E o povo gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Qual terá sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher É... 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 Eita, eita, danadinha E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lança nova E vai pra todas as meninas, tá? Aço que é braba de verdade Vem na coreografia Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Quando eu mandar, vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda 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 pra cima Agora é tudo com o DJ Vamo dar uma aceleradinha E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lança no ar E vai pra todas as meninas Aço que é braba de verdade Vem na coreografia Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Vem na fuleiragemzinha E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de su... Recusa Imitações Bruno Marrone e Diego de Torogo Primeiramente guarde suas almas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações São dois corações Discutando quem é o mais forte Agora é com vocês Bruno e Marrone Vida, mano Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte São dois corações Discutando quem é o mais forte Obrigado, Diego e Vitor Hugo Obrigado, Bruno e Marrone Pra aceitar o convite E cantar essa moda linda com a gente Alô, menino, sucesso pra vocês Oh, moçada Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado Obrigado mesmo Quanto tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer No aroma de amores Pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar Descansar O sentido da vida Encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredos traz o coração De uma mulher Como é triste a tristeza Vem digando um sorriso Um cego procurando a luz Na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredos traz o coração De uma mulher Quando é triste a tristeza Vem digando um sorriso Um cego procurando a luz O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor É amar Obrigado, gente Obrigado, amor Pensava em você Eria você Amava você Era só você E eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga E me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga Aí me liga E me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não fica triste Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que você já sentiu Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não fica triste Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que você já sentiu Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não E não sabia nada Ainda tô aí Sempre E vou estar sempre Eduardo Costa, Cleitinho Romário Amor, eu já tentei, mas não esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo Me rebaixando, ele defendendo, o povo gritando Mas eu fiz tudo foi por amor Pois quem ama tanto O ciúme muito transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que se arrependeu e ainda quer viver só para mim Amor, eu já tentei Mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo Fui dando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, ele defendendo E o povo gritando E o povo gritando Mas eu fiz tudo foi por amor Pois quem ama tanto O ciúme muito transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver Só para mim Mão demais! Mão demais! Leito e Roma! Obrigado, obrigado. Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade Se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade A minha felicidade Se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação O que eu te peço perdão Eita 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 Donadinha E aí GG Caçula sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lança nova E vai pra todas as meninas As que é braba de verdade Vem na coreografia Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Quando eu mandar vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda 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 pra cima Agora é tudo com o DJ Vamo dar uma aceleradinha E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de... E o WM lança no ar E vai pra todas as meninas As que é braba de verdade Vem na coreografia Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Quando eu mandar vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra cima Agora é tudo com o DJ Vamo dar uma aceleradinha E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de... Recusa imitações Primeiramente, guarde suas almas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Tô procurando o corte Tô procurando o corte São dois corações Diz por tanto quem é o mais forte Agora é com vocês Agora é com vocês Bruno e Marrone Vem da mão Primeiramente, guardo suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte São dois corações São dois corações Discutando quem é o mais forte Obrigado Diego Vitor Hugo Obrigado Bruno Marrone Pra aceitar o convite E cantar essa moda linda com a gente Alô menino, sucesso pra vocês Oh, moçada Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado Obrigado mesmo Obrigado 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 Raja, Putra, Mixed by Gangajal Recording Studio Haan, jádkara pahilibar, hemras milol raha Khusias chhail raha, phol hajair Haan, jádkara pahilibar, hemras milol raha Khusias chhail raha, phol hajair Haan, jádkara pahilibar, hemras milol raha Rula batara saiyah ho Dil todke saiyah, bholatum baila 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 ho Khusias chhail raha, bholatum baila ho Dil todke saiyah, 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 bholatum baila ho A CIDADE NO BRASIL 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 Primeiramente guarde suas almas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Agora é com vocês Bruno e Marroni, vida, amor Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Obrigado Diego Vitor Hugo Obrigado Bruno e Marrone Pra aceitar o convite e cantar essa moda linda com a gente Alô menino, sucesso pra vocês Oh, moçada! Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado Obrigado mesmo